Autoriza José Magno, a bola tá rolando no Campeonato Potiguar, é rodada decisiva, é rodada importante para definir quem se classifica na segunda colocação do grupo Giovanni, ligação direta ali pra ponta direita, um passo de calcanhar cheio de efeito, tentou chegar a zaga, cortar, não conseguiu, seguiu a vantagem, chega o Potiguar de Mossoró, corta a zaga da equipe do ABC É cobrança de falta perigosa pro mais querido, Diego Jardel na bola, com a perna esquerda, Diego Jardel partiu, bateu pro gol, bate na barreira e a bola é rebatida Potiguar de Mossoró, vai descendo, vai aprontando, desceu o time macho, trabalha por ali o Sampaio, cortou, desce o morro, o Potiguar bateu pro gol pra fora Só era muito bagunçado, e aí pode ser uma tentativa Desce o ABC, Vitor Marinho, cruzamento Chegou o Diego Jardel, cabeceou, cortou a zaga, a bola vai sobrando, chega mais uma vez o mais querido, bateu pro gol É do ABC E quem diria, ele tava pagado na partida E o Douglas Esquilo, o camisa de número 7 do BCzão, estreando no jogo de hoje Foi lá, no rebote, e meteu para os fundos das redes Agora, no placar do campeonato Potiguar na tela da Band O BCzão do povão tem um, Douglas Esquilo O Potiguar de Mossoró, numa atrapalhada do sistema defensivo Tem zero, Cecília Tem estrela, hein, Douglas Esquilo tem estrela A gente falava que ele não tava tão participativo nesse confronto contra o Alvin Negro É normal, porque é o jogo de estreia dele com a camisa do ABC E tá autorizado Pra bola o Valber Cobrança enfiada lá na grande área Chega o Potiguar de Mossoró, cabeceou, dá um tapinha, é um Carlos Eduardo Falta cobrada, alçada na bola pra área, cabeceou Defendeu o Carlos Eduardo Chegou mais uma vez o Potiguar de Mossoró E uma belíssima defesa do Carlos Eduardo O ABC que vai sofrendo uma pressão E desce mais uma vez o Potiguar Corta a zaga do ABC Diego Jardel conseguiu limpar a jogada Sobou mais uma vez com o Leoguerra, bateu pro gol A bola vai passando por cima da meta Setor de ataque Cruzamento, bola pra área, cabeceou Defendeu o Carlos Eduardo Procetor de ataque, trabalhou bonito Chega o Potiguar de Mossoró Quem sabe bateu pro gol Defendeu o Carlos Eduardo Em mais uma chegada do Potiguar, defendeu o Carlos Eduardo Gol para o Setor de ataque, trabalhou bonito Chega o Potiguar de Mossoró Quem sabe bateu pro gol Defendeu o Carlos Eduardo Em mais uma chegada do Potiguar, defendeu o Carlos Eduardo A bola sobra, volta, alçada na área Chegou o Carlos Eduardo e catou Abriu o placar do Potiguar de Mossoró Nesse duelo contra o ABC dentro do Frasqueirão Mas como a gente ressaltou até o momento A ação do Potiguar de Mossoró já roubou E o Sampaio desce, limpou, pode bater no gol Tem opção, passe, bateu em cima do Thiago Spice Mais uma vez chegou o Potiguar de Mossoró Oportunidade do Potiguar Alçou na área, chega o Potiguar Chegou o Carlos Eduardo Fez a ligação O Anderson Júnior, a bola sobra Bateu por ali Chegou o Potiguar de Mossoró mais uma vez Finalte, viu? Foi mesmo? Dentro do Barretão Olha o Potiguar de Mossoró Carlos Eduardo catou, defendeu Pedrinho tá com a bola Fez o corte pra cima de três Bateu na bola Bola, bola, vai saindo pela linha de fundo Chegou Diego Jardel, quem sabe o contra-ataque Quem sabe melhora a situação Desta segunda etapa Quando tá marcada a falta Já tem, hein? Aí é bobeira, hein, pai? É, quando o Thiago César informava Que o Giovanni já tinha recebido o cartão Ele foi lá e cometeu a segunda Aí foi infantilidade do Giovanni Thiago César Agora a situação vai tá complicada Vem o ABC pro ataque É, isso mais querido Daqui a pouco a gente confirma Olha o ABC chegando Defendeu Oliveira Como eu ressaltei O Alvinegro conseguiu dar uma equilibrada É, o Potiguar tenta dar bola Alçada na área Não conseguiu Saiu o Carlos Eduardo Já deu aquele toquinho E macho 42 minutos Segundo tempo Finalzinho de jogo Olha o Potiguar Tentou fazer a batida A bola foi fraca Voltou pra ele Bateu pro gol E defendeu o Carlos Eduardo Abriu lá Do outro lado Olha lá o Baraonas E desce o mais querido Chegou o cabece Por ali o BCzão do povão Chance Porém desperdiçou né Quando apita O árbitro é fim de jogo É fim de papo E o BCzão do povão Consolida Mais três pontos Nessa fase de grupos Da competição